Olha aqui um pau de selfie! Olha a piranha! É a de cabelo, senhor! Ah, vai ter filme? Tem pipoca? Faz favor, uma pipoca. Você tem como é de chupar minha língua em mim? Oi? Tô usando, tô usando, tô usando. É pra hoje ainda a leitura desse testamento? Denilson, você é meu filho, meu único herdeiro. Você quer uma empresa familiar, Denilson? Nada mais justo do que te colocar no comando. Já é escolhendo? Escolhendo o quê? Você não tá olhando o cardápio? Ah, não, eu tava jogando Candy Crush. Cadê tem mil? Desculpa, gente. Eu tava ficando o rabo do macaco. Vocês não vivem defendendo a ascensão da classe C? Eu gosto que a classe C suba, desde que suba bem longe daqui. A alegria de pobre pode até durar pouco, mas tem rico que nunca vai saber o que é felicidade. O que aconteceu, Luiz Otávio? Ah, seu queridinho suburbano, deu uma surra de bunda nele. O piscinão tá vazio, porque quando tá cheio aqui fica quentinho, que já era a ciurina, né? Essa é a minha tia Lidalva. Parece aquelas atrizes, né, de televisão. Nós temos que nos livrar dele. Quem é você? Novo presidente aqui da Damião Eletro. Sinto informar, mas essa empresa tá falida. Essa empresa pode dar certo. Ele assinou o documento que o Luiz Otávio preparou pra ele. Que documento é esse? Ali, ó. Polícia? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso rolar com ele. Nosso mundo nunca vai se misturar, não. Aí, galera, vai precisar de JJ, hein? Geral junto. Partiu! E só mesmo uma coisa pra acabar com essas diferenças. Isso daqui é uma bala que tiver necessidade de chupar uma língua, uma coisa melhor. Eu estava falando de amor. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Eu vou fazer tu vibrar. No meu estilo vai e vem. Você trouxe vida pra essa casa. Ah, tô apaixonadinha. Rodrigo Santana. Pode me chamar de Anaconda Dourada. Carol Castro. Só porque você me vê com uma magrela da Zona Sul, nunca dizer que eu também não saiba fazer um barraco. Como é que é sua piranha? Meu Deus! Rodrigo Santana? Me deixa ser Odara. Rodrigo Santana? Peraí, Rodrigo Santana? O senhor quer comer os meus escondidinhos? Um Suburbano Sortudo. Aqui não tem pirata. É só a cópia do original.